Fala galera! Estamos começando a décima última edição do Grey's News de 2017. E se a ser a sua primeira vez aqui eu espero que seja a primeira de muitas, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho. É simples e não custa nada. Estamos quase completando dois mil inscritos, porém ninguém está ajudando. Ajude-nos a completar dois mil inscritos, e garantir que este quadro permaneça no ar no ano de 2018. Sem mais enrolação, gostaria de pedir que nos sigam em nossas redes sociais, e gostaria de avisar que amanhã sairá um vídeo à meia noite, explicando todas as dúvidas de vocês sobre o funcionamento do canal, nesse recesso de janeiro a março. Então fique ligado, e confira como vai ser o funcionamento do Grey's News que estamos nesses dois meses merecidos de férias. E sem mais enrolação vamos aos destaques. Elen Pompeu vende propriedade pelo valor de 2 milhões. Trecentésimo episódio irá ao ar em 2018. Galera o site do canal está com um novo design. Corre lá e fique por dentro de todas as notícias de games, séries e muito mais. Todas as notícias deste vídeo estão disponíveis no site do canal. Link na descrição. Nos siga no Facebook e fique por dentro de todas as notícias de séries e games antes de todo o mundo. Recentemente a atriz Elen Pompeu Interprete de Meredith Grey, vendeu sua propriedade em Hollywood Hills pelo valor de 2 milhões e 75 mil dólares. Por 80 mil dólares a mais do que o preço solicitado. A residência de nível dividido em um lote frondoso da encosta havia sido alugada na faixa de 6 mil e 500 dólares a 7 mil e 500 dólares por mês. E essa não é a primeira vez que a residência foi vendida. A casa já mudou de mão há quase uma década atrás pelo valor de 1 milhão e 226 mil dólares, de acordo com os registros. Situada no final de uma entrada acentuada, a casa projetada por Heryl Groene, possui paredes de janelas que capturam as copas das árvores e as vistas do Kenyon. Com cerca de 1.900 pés quadrados de espaço plano aberto que incluem uma sala de estar, uma sala de mídia e uma cozinha de comer. Na suíte master, portas de vidro deslizantes abertas para uma banheira privada trazem uma linda vista ao ar livre. Há três quartos e dois banheiros no total. Ao ar livre, há pátio central que possui uma fogueira de pedra e um churrasco embutido. Flagstone e paisagismos exuberantes cercam a piscina e o hispa no quintal. Está cada vez mais próxima a exibição do 300º episódio de Grey's Anatomy no Brasil. Porém, para os fãs que assim como eu, esperavam poder conferir o episódio nesta segunda-feira, no canal Sony. Vão ter de esperar até ano que vem. Isto porque o marcante episódio da 14ª temporada, que homenageia vários personagens, só irá ao ar no dia 19 de janeiro de 2018. Para compensar os fãs, dias, o canal Sony está fazendo maratonas das temporadas que fizeram mais sucesso. Isso inclui as primeiras temporadas. Se você acha que isso vai recompensar o fato de ter que esperar até o final de suas férias, basta você sintonizar no canal Sony, todas as segundas-feiras das 7 às 2 horas da manhã. Bom galera, o Grey's News fica por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. A todos vocês eu desejo um feliz ano novo. E lembre-se, se beberem não dirijam. Clique na letra aí que está aparecendo e confirme que você viu o vídeo até o final. É um teste que estou fazendo. A todos vocês meu muito obrigado pelo sucesso do quadro Grey's News. E por contribuírem com o crescimento do canal. Feliz ano novo. E tchau. E tchau.